A oração do Anjo Custódio Esta é uma oração muito popular e conhecida para se livrar do mal e das armadilhas dos inimigos. Segundo as pessoas mais experientes, esta oração é tão forte que a pessoa pode se sentir até um pouco abatida após recitá-la, pela força que tem. Então ore com muita fé para se libertar das artimanhas dos inimigos contra você. Ela também é conhecida por outros títulos como oração das palavras ditas e retornadas, as treze palavras, as quinze palavras ditas e retornadas e a divina oração do Anjo Custódio. Pronunciadas aqui e em outros lugares, esta é apenas uma das versões desta oração. Existem diversas delas. Oração do Anjo Custódio Anjo Custódio, meu amigo, queres ser santo? Custódio sim, amigo não. Há de dizer as quinze palavras ditas e retornadas de meu Senhor Jesus Cristo. Diz uma. Uma é meu Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre, sem fim. Amém. Diz as duas. As duas são as duas tábuas de Moisés, onde nosso Senhor Jesus Cristo pôs seus dois pés. E a uma é meu Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre, sem fim. Amém. Diz as três. As três são os três profetas, Abraão, Isaac e Jacó. As duas são as duas tábuas de Moisés, onde nosso Senhor Jesus Cristo pôs seus dois pés. E a uma é meu Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre, sem fim. Amém. Diz as quatro. As quatro são os quatro evangelistas, João, Lucas, Marcos e Mateus. As três são os três profetas, Abraão, Isaac e Jacó. As duas são as duas tábuas de Moisés, onde nosso Senhor Jesus Cristo pôs seus dois pés. E a uma é meu Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre, sem fim. Amém. Diz as cinco. As cinco são as cinco chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. As quatro são os quatro evangelistas, João, Lucas, Marcos e Mateus. As três são os três profetas, Abraão, Isaac e Jacó. As duas são as duas tábuas de Moisés, onde nosso Senhor Jesus Cristo pôs seus dois pés. E a uma é meu Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre, sem fim. Amém. Diz as seis. As seis são os seis filhos bentos, que alumiaram a casa de Jerusalém. As cinco são as cinco chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. As quatro são os quatro evangelistas, João, Lucas, Marcos e Mateus. As três são os três profetas, Abraão, Isaac e Jacó. As duas são as duas tábuas de Moisés, onde nosso Senhor Jesus Cristo pôs seus dois pés. E a uma é meu Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre, sem fim. Amém. Diz as sete. As sete são os sete coros de anjos. As seis são os seis filhos bentos, que alumiaram a casa de Jerusalém. As cinco são as cinco chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. As quatro são os quatro evangelistas, João, Lucas, Marcos e Mateus. As três são os três profetas, Abraão, Isaac e Jacó. As duas são as duas tábuas de Moisés, onde nosso Senhor Jesus Cristo pôs seus dois pés. E a uma é meu Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre, sem fim. Amém. Diz as oito. As oito são os oito corpos santos. As sete são os sete coros de anjos. As seis são os seis filhos bentos, que alumiaram a casa de Jerusalém. As cinco são as cinco chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. As quatro são os quatro evangelistas, João, Lucas, Marcos e Mateus. As três são os três profetas, Abraão, Isaac e Jacó. As duas são as duas tábuas de Moisés, onde nosso Senhor Jesus Cristo pôs seus dois pés. E a uma é meu Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre, sem fim. Amém. Diz as nove. As nove são os nove salmos sentenciados. As oito são os oito corpos santos. As sete são os sete coros de anjos. As seis são os seis filhos bentos, que alumiaram a casa de Jerusalém. As cinco são as cinco chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. As quatro são os quatro evangelistas, João, Lucas, Marcos e Mateus. As três são os três profetas, Abraão, Isaac e Jacó. As duas são as duas tábuas de Moisés, onde nosso Senhor Jesus Cristo pôs seus dois pés. E a uma é meu Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre, sem fim. Amém. Diz as dez. As dez são os dez mandamentos. As nove são os nove salmos sentenciados. As oito são os oito corpos santos. As sete são os sete coros de anjos. As seis são os seis filhos bentos, que alumiaram a casa de Jerusalém. As cinco são as cinco chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. As quatro são os quatro evangelistas, João, Lucas, Marcos e Mateus. As três são os três profetas, Abraão, Isaac e Jacó. As duas são as duas tábuas de Moisés, onde nosso Senhor Jesus Cristo pôs seus dois pés. E a uma é meu Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre, sem fim. Amém. Diz as onze. As onze são as onze mil virgens. As dez são os dez mandamentos. As nove são os nove salmos sentenciados. As oito são os oito corpos santos. As sete são os sete coros de anjos. As seis são os seis filhos bentos, que alumiaram a casa de Jerusalém. As cinco são as cinco chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. As quatro são os quatro evangelistas, João, Lucas, Marcos e Mateus. As três são os três profetas, Abraão, Isaac e Jacó. As duas são as duas tábuas de Moisés, onde nosso Senhor Jesus Cristo pôs seus dois pés. E a uma é meu Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre, sem fim. Amém. Diz as doze. As doze são os doze apóstolos. As onze são as onze mil virgens. As dez são os dez mandamentos. As nove são os nove salmos sentenciados. As oito são os oito corpos santos. As sete são os sete coros de anjos. As seis são os seis filhos bentos, que alumiaram a casa de Jerusalém. As cinco são as cinco chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. As quatro são os quatro evangelistas, João, Lucas, Marcos e Mateus. As três são os três profetas, Abraão, Isaac e Jacó. As duas são as duas tábuas de Moisés, onde nosso Senhor Jesus Cristo pôs seus dois pés. E a uma é meu Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre, sem fim. Amém. Diz as treze. As treze são os treze raios de sol. As doze são os doze apóstolos. As onze são as onze mil virgens. As dez são os dez mandamentos. As nove são os nove salmos sentenciados. As oito são os oito corpos santos. As sete são os sete coros de anjos. As seis são os seis filhos bentos, que alumiaram a casa de Jerusalém. As cinco são as cinco chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. As quatro são os quatro evangelistas, João, Lucas, Marcos e Mateus. As três são os três profetas, Abraão, Isaac e Jacó. As duas são as duas tábuas de Moisés, onde nosso Senhor Jesus Cristo pôs seus dois pés. E a uma é meu Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre, sem fim. Amém. Diz as quatorze. As quatorze são os quatorze artigos da fé. As treze são os treze raios de sol. As doze são os doze apóstolos. As onze são as onze mil virgens. As dez são os dez mandamentos. As nove são os nove salmos sentenciados. As oito são os oito corpos santos. As sete são os sete coros de anjos. As seis são os seis filhos bentos, que alumiaram a casa de Jerusalém. As cinco são as cinco chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. As quatro são os quatro evangelistas, João, Lucas, Marcos e Mateus. As três são os três profetas, Abraão, Isaac e Jacó. As duas são as duas tábuas de Moisés, onde nosso Senhor Jesus Cristo pôs seus dois pés. E a uma é meu Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre, sem fim. Amém. Diz as quinze. As quinze são os quinze mistérios do Rosário de Maria. As quatorze são os quatorze artigos da fé. As treze são os treze raios de sol. As doze são os doze apóstolos. As onze são as onze mil virgens. As dez são os dez mandamentos. As nove são os nove salmos sentenciados. As oito são os oito corpos santos. As sete são os sete coros de anjos. As seis são os seis filhos bentos, que alumiaram a casa de Jerusalém. As cinco são as cinco chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. As quatro são os quatro evangelistas, João, Lucas, Marcos e Mateus. As três são os três profetas, Abraão, Isaac e Jacó. As duas são as duas tábuas de Moisés, onde nosso Senhor Jesus Cristo pôs seus dois pés. E a uma é meu Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre, sem fim. Amém. Pai nosso que estás no céu. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém.